JR Systems, há quanto tempo no mercado, Eliane? 15 anos. 15 anos no mercado e eles estão sempre ocupados com você. Por exemplo, você compra um computador aqui e ganha um curso na New Horizons, uma escola internacional certificada Microsoft, que está agora aqui em São Paulo, no Brasil, certo? Isso, a JR fez a parceria com eles, comprando equipamento aqui, já ganha um curso grátis, com certificado de participação da Microsoft. E mais, você pode configurar por telefone? Podemos, entregamos também na casa do cliente, está sem custo nenhum, podemos estar recebendo. Então, toda a comodidade que o cliente precisa, ele encontra aqui na JR. Sempre com grandes parcerias, né, Eliane? Com certeza. As melhores marcas. As melhores marcas, Intel, AMD. E vamos mostrar exemplo de preço. Vamos lá, vamos começar com um super equipamento que é o Durum 750 MHz, com 64 memória, gabinete ATX, duas saídas USB, a máquina completinha à vista, R$ 1.299, ou uma mais 24 de apenas R$ 83 por mês. Com essa máquina, você pode montar, no exemplo, aqui um pacote. Então, a mesma máquina. A mesma equipamento, com pacote, já com a impressora Lex Marques, acompanha estabilizador de brinde, tá? A máquina completinha, apenas R$ 1.499, ou uma mais 24 de apenas R$ 96 por mês. Apenas um exemplo para você que está assistindo. Você pode vir para cá e, como eu falei, pode configurar com eles. Agora, vamos falar do Pentium 4 com 1.4 GHz. Isso, com 256 de memória, tá? CD-ROM original da Creative, HD de 30 GB, um super equipamento por apenas R$ 2.999 à vista. ou financemos também. Então, você pode vir para cá e conversar com eles. E tudo a pronta entrega. É só chegar e levar. Isso. No Tatuapé, o endereço é? Rua Tichuco Preto, 188, telefone 6193002. Repita o telefone, Eliana. 6193002. JTR Systems.